Olha mais uma outra querida, porra 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 Minha desculpa pra você menina Por essa hora de ter medo de nada É que aliás não sabe como a saudade Quando a saudade vem e vem pra segurar Não, não dá Quando a saudade vem e vem pra segurar Minha desculpa pra você menina Por essa hora de ter medo de nada Quando a saudade vem e vem pra segurar Quando a saudade vem e vem pra segurar Não, não dá Quando a saudade vem e vem pra segurar Que bom ser quem é se eu não tá segurar Mas não tem o que não me voar Tem o coração que está ficando velho Tá ficando velho, seu praxão no ar Tem o coração que está ficando velho Tá ficando velho, seu praxão no ar Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho Mas não tem o coração que está ficando velho E você é seu lugar sem mim Mas qualquer um lugar E meu coração está ficando velho Tá ficando velho sem a chave que eu vou E meu coração está ficando velho Tá ficando velho sem a chave que eu vou Meu retorno é ele, meu coração Eu vou te dar uma chave que eu vou Eu vou te dar uma chave, eu vou te dar uma chave Ah, come on! Eu vou te dar uma chave, eu vou te dar uma chave, eu vou te dar uma chave que eu vou Eu vou te dar uma chave, eu vou te dar uma chave, eu vou te dar uma chave que eu vou E meu coração está ficando velho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL